MÚSICA 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 Governador André Font Montoro Em 1985, dia 20 de janeiro, foi fundado esse Big Aeroporto. Esse aeroporto recebe voos nacionais e internacionais. São mais de 85 milhões de passageiros por ano que passam nesse aeroporto de Guadalupe. Quer saber mais? Entrem lá no nosso Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí